Não, os ninhos de rugido pra mim não rola, tá ligado? Bom, vamos lá, galera. Estamos de Zanis. Tempinho que eu não jogo de Zanis, né, cara? Tem um tempinho, tem um tempinho bom. Então bora lá fazer as plays. De Zanis, já falei, é bem simples. É só farmar rapidinho, pegar umas kills e sucesso. Pegou os stacks, já era. Pegou 12 stacks, você já fica forte demais. Se conseguir as 20, pronto. Sola tudo. Agora pense num herói pra gastar mana. Da marca azeda é esse, viu? Pronto. O Rhinoma lá embaixo, o Von Rhin também. Bora, Zanis, a forma aí, meu filho. Não vá pela Diego não, porque eles pegaram visão. Fique-se por ali. Vênus! Vênus! Nossa senhora! Tomei um combo, cara. Tomei um combo, mas foi fudido, velho. Nossa senhora, velho. Tomei um combo, tipo, o combo que eu quero dizer... Não foi combo. Tomei dano da torre, da Krixie e do Rhinoma ao mesmo tempo. Eu joguei muito mal, que eu demorei pra usar o Ultimate, cara. Apertei, mas não foi a primeira vez. Apertei várias vezes, deu merda. Foi muito merda essa daí, velho. Muito merda. Focou o Krixie no lugar do Rhinoma. Não, na verdade era pra pegar a Krixie mesmo, que era o alvo mais próximo. Mas era pra pegar cedo, na hora que ela tava saindo do mato, tá ligado? Demorei muito pra pegar a Krixie. Olha que Krixie que tá no mato ali. Ô meu Deus, mata alguém aí, velho. Ô Deus do céu, vou morrer. Mano, vai tomar no rabo, velho. Aquele dano que eu causei, joguei pra cima. Demora dos infernos pra matar, velho. Mata, mata, meu Deus. Ô Deus do céu. Eu me sacrifiquei em vão. Olha que festa eles tão fazendo. Esse Azenka é ruim, velho. Na moral. É ruim. É ruim. Pô, joguei todo mundo pra cima, galera. Puta dano, velho. Gustavo chega batendo, né? E a Astrid lá, largou a lane dela. Que piada, velho. O cara perdeu a torre em três minutos, velho. Três minutos, cara. Três minutos. Pega a Zil depois, Jeff. Pega o sim, cara. Três minutos, cara. Eu tô impressionado aqui, velho. Nossa, eu morri. Nossa, quase como o ouro, velho. Ou uma lá procurando até agora. O bicho foi atrás sagaz, hein? Isso, caralho. Mais uma assistência. Olha o Zé Moitinha. Achei, meu parceiro. Django, é isso mesmo. Django é sair do mato e matar. Ué. Não tô te compreendendo. O cara foi base, velho. Torre tá no chão. Torre tá no chão. Deixa eu pegar o life antes. Tem que vazar, velho. Não posso morrer, não. Esse cara tá no desespero. Vendo todo mundo morrendo. Não poder matar. Fiz o certo, vim básica. Vamos farmar o Blue agora ali. Então tenta pegar outra playlist. Eu vou pesquisar depois outra playlist legal, cara. É porque sabe o que acontece? Eu vou contar a vocês algo que acontece no YouTube que é uma puta sacanagem. Os produtores fazem música sem problemas com direitos autorais, livres de direitos autorais, para que a gente possa usar à vontade. Vários produtores fazem isso. De criar músicas para que as pessoas possam usar a vontade na internet. Qual o problema? Os caras esperam passar dois, três meses. Mantenha essas músicas sem problemas com direitos autorais. Depois disso, eles cobram monetização daqueles vídeos. Então, o youtuber colocou, sei lá, vídeo durante um ano no canal. Os caras vão lá e tiram toda a monetização daqueles vídeos. Ainda pode dar um strike no canal, eu sei. Puta sacanagem, né? Eles fazem isso. Já aconteceu comigo várias e várias vezes, cara. Eu fico puto, meu. Puto. Porque isso não é certo, tá ligado? Isso é algo muito errado, cara, de se fazer. E aí, Windy, como é que você tá, cara? Tranquilidade? Eu sei pronunciar o nick da galera errado, velho. Eles são muito... muito o nome, velho. Eu vou pular aqui por cima mesmo. Ah, eu ia pular na Krixie, mas chegou o Tene também, velho. Bora pegar esse dragon aqui, rapidão. Muita sacanagem, é demais, cara. Aconteceu isso com o Air Nerd. Cara, muita sacanagem. Isso acontece direto, velho. Com todo mundo, velho. Nossa senhora. Eita, vai, mata, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Eu pego assistência. Vai, vai, só mais uma assistência. Isso, peguei uma assistência pelo menos. Tô com 10 assistências já em 8 minutos, galera. Tô muito bem no jogo. Muito bem. Oh, meu Deus. Que delícia eu peguei aqui. Nossa senhora. Prato cheio demais. Prato cheio demais pra uns Fs, cara. Na moral, entregaram o jogo. Quadra aqui o mais fácil da minha vida. Mais fácil da minha vida. Não, se tivesse mais uma penta. É, pelo amor de Deus. O mais fácil da minha vida isso aí, hein. Só faltou fazer o pentequinho, velho. GG. 10 minutos do jogo. Nossa, quase. 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 Nossa senhora. Quase. Ah, só faltou a DC, galera. Ah, filho, dá. Porque a gente segurou, velho. Só pros caras chegarem e matarem, velho. Vou correr, velho. Baldum tá barril. Nossa, como o Baldum tá forte, velho. Nossa, eu tô sozinho. Eu tô muito ferrado. Nossa, como eu fiquei ferrado, cara. Nossa senhora. Agora os minhas castigaram lá também. Os caras tão bufados. É complicado. Eu não posso pular no meio sozinho. Alguém tem que vir. Um golpe ali oblido. Amor. Nossa senhora. Nossa senhora. Que paulada foi essa, menino. Preciso do Medalha logo, velho. O AP deles ali tá quebrando um pouquinho. Isso, mais uma Agora eu vou pegar aquele Van Rai Não dá não, dá sim, dá sim, dá sim O cara vai limpar ali pra mim Pronto O Zaniss Fidado é muito quebrado Vocês lembram que eu peguei uns Zaniss hoje, né galera Zaniss não presta, não presta pro cara que não sabe como ele funciona Pega os Stacks Os caras só brigam no chat, a galera tem que parar com isso Olha lá, os caras estão brigando O Baldun tá xingando alguém da minha equipe aqui Nossa, filho da mãe Não dá pra correr atrás dele mais Era melhor pegar o demônio Bora, já vai, já vai, já vai, já vai Vai, já vai, já vai, já vai Por que você que você percebeu? Deixa eu ver Ah, droga, eu não atravessei, cara Por que eu não atravessei, véi Por que você Ele vai cursed-liver Ale 1,5 D rice E se vê, pôs, derゴera E se você podiam comer Puxo, derogar Por que você vai言ar com 140, vai ter sorteio sim pra vocês, hein? Deu bom sem mim ali, ó. Boa! A equipe mostrou que não é pesada não, viu? GG pela midi. O cara tá lá embaixo, o Baldum entregou o jogo. GG, boa. O MVP foi meu ou não? É, foi meu. Ou não? Não, talvez a... talvez a... a maga ganhe ali. Vitória. Talvez ela ganhe pela... pelas assistências, cara. Ela matou 4, mas tem 12 assistências. Ninguém sai que bate a meta rapidão. Exatamente, galera. Só todo mundo fica aí. Tem 113 pessoas pra 140. Facinho, facinho. Compartilha a live. Vamos lá. Será o segundo sorteio de hoje. Aê, MVP merecido, galera. Com direita, quadra kill, meu parceiro. Com direita, quadra kill, viu? Zanes. Fizemos aí um quadra kill. Também retornando pro mestre mais uma vez. E... o frag final ficou 13 barra 5. Dano causado de 27%. Maior dano da equipe. Dano sofrido 26.8%. O cara que mais tancou da equipe também. Taxa de participação 76.9%. Maior taxa de participação. Então, realmente foi um MVP incontestável. Build final. Eu fui o único que fechou a build no jogo inteiro. Então, tive o melhor farm também. E tá aí. Nice Game. O nosso mago. Eu não posso tirar o crédito dele. Porque ele teve 12 assistências. Bem mais assistências. Quer dizer, que foi nosso mago não. Perdão. Nosso suporte. Deixa eu falar direito aqui. Nosso suporte teve 12 assistências. Ela não era mago. Ela era suporte. 12 assistências. E 4 kills. Então, participou bem ali. Participou de 16 partidas de 26. É um número legal. E nosso mago também. Jogou bem. Não fidou tanto. Só o ADC que prejudicou a equipe. Foi o que mais pesou realmente ali. Ficou a potração 2 barra 8 com slings. Que é excelente. O cara tava de rugido e tudo mais. Algo que eu não recomendo. Mas tirando isso aí. Foi um bom game. Nice Game. E papai.